Marcos Vieira é o nosso deputado estadual. Edilson Paulo Ranzan, São Lourenço do Oeste, vereador pelo PSDB. Nessa caminhada escolhemos o nosso deputado estadual, Marcos Vieira, pelo trabalho constante que ele vem fazendo com presença atuante nos municípios da região oeste de Santa Catarina. Então, optamos por isso e vamos ser 100%, 45,699, Marcos Vieira. Marcos Vieira é o nosso deputado estadual.